É, sei que é difícil falar isso, mas se tiverem vendo esse vídeo aqui, provavelmente eu não vou estar mais aqui. Então a parada é o seguinte, quando a gente montou o clube H10 Poker Club, o cara me ofereceu 25% de tudo, beleza, me aceitei numa boa. É um negócio que começou a crescer, 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 tipo, começou a entrar muita grana, muita grana mesmo. E o primeiro clube, né, na semana que eu tirei 16 mil reais, o cara falou, achou que eu estava ganhando muito, aí chegou a mim, pô, vamos fazer um negócio bacana, pra gente poder manter o dinheiro em caixa, vou baixar teu salário, me ajuda aí, coisa de irmão e pá. Eu tá, beleza, pra quanto? 3 mil fixos por semana, eu falei, uai, o negócio tá crescendo, em vez de ser promovido, eu vou é, é, sem rebaixar, até, doido, é? Beleza, aceitei, porque eu sou um cara bacana, não tenho olho grande pro dinheiro, aí teve o clube 1, o clube 2, o clube 3 e nada. A única coisa que ele fez pra mim foi me ajudar a comprar um carro. Não comprou um carro Me ajudar a comprar um carro Que eu dei a entrada Me virei na entrada E ele pagou as parcelas do carro Tá pagando as parcelas do carro Até agora pagou 5 parcelas Tive sido até covarde até Então o Rafael é um cara que eu sempre tive o chapéu pra ele Então o negócio foi crescendo Crescer e me deixou de reto Beleza O tempo foi passando E hoje muita gente ganha dinheiro na H10 O Rafael hoje ganha muito bem Não tenho interesse no valor que ele ganhou não Mas se tivesse continuado certo Estaria ganhando meus 25% como foi o acordo Eu estaria ganhando hoje por semana Meus 15, 20, 30 mil reais por semana Se eu estivesse recebendo 25% como combinado E aí nisso começaram a meter a mão no dinheiro da H10 Porque o Rafael é um cara que não tem controle Desde domingo eu estou com um plano de me vingar Me vingar Esperei, esperei Vieram atrás de mim Saí do H10 Ninguém me deu nada Também não quero nada de ninguém Imaginei que o Rafael veio pra conversar Não veio, tá acreditando nos caras Um cara que entrou lá agora O quaresmo Que a gente ajudou pra caralho pra entrar lá É outro que acha que Queimando as pessoas A conseguir ser promovido O cara é muito comédia Ajudou o cara Todo mundo ajudando o cara O cara entrou agora E já chega queimando todo mundo Mas é assim que é a vida Essa friscura Acaba daqui a pouco Porque eles mexeram com quem não deveria mexer Sempre foi um cara bacana Sempre foi contra a violência Contra a confusão Todo mundo sabe disso E é foda Mas eu vou pra cima Porque eu não aceito esse tipo de sacanagem Que fizeram comigo Ajudei Ajudei Foi eu e o Rafael que iniciamos o H10 Agora o negócio cresceu Todo mundo quer tirar uma casquinha As pessoas que nos rejeitaram Hoje estão tudo trabalhando com a gente E o Rafael besta Ficar dando chance pra todo mundo E o cara que ajudou ele Eu Um cara que compartilhou um comprovante Errado de 300 reais E acham que eu tava roubando ele O que que é 300 reais Pro salário que eu ganho O que que é 300 reais Eu ganho bem Meu salário é muito mais Do que o salário de um médico É verdade Mas eu fiz por merecer Eu comecei isso com ele Mas é foda Quando o dinheiro entra na cabeça das pessoas O cara muda E esquece de quem tava com ele Desde o começo Acho que eu ia me conformar Com essa bicharia que eu ganho Não pô O certo é o certo Até falei Avel se fosse tu Que fosse Rebaixar teu salário Não porque eu não sei o que Tá aí Oito clubes H10 Oito Esse dia entra uma grana alta Meu irmão Grana alta Coisa pra enricar Coisa pra ficar rico Não lá ilícito Dinheiro legal Enquanto fica um monte de pau na brecha aí Se metendo na minha vida Falando que eu mexo com coisa errada Não é não pô Isso aqui que eu trabalhei Grana 5 mil reais por semana Pra ficar mexendo no celular Esse cara é meu salário Tá pouco Muito pouco Pelo que eu sei que dá o dinheiro Tá muito pouco Me tiraram do pouco Me tiraram Mas porra Rafael me bloqueou Quaresma começou a falar um bocado de merda Pro Rafael O cara que entrou agora E acham que eu que tava roubando Não tem como roubar o clube Ricardo tem acesso a todas as contas Todas as contas é o Ricardo Todas as contas E toda a ficha que eu mando O pai dele ver Eu mando ficha pra comprovante Eu mando ficha pra um nick E comprovante errado Sim Faço isso Pra isso que eu tenho que ir lá Todo dia fechar o caixa E verificar os comprovantes Só que aconteceu Deu passar 300 reais Pra um cara Que eu tinha que dar uma grana pra ele 700 reais E Eu usei um comprovante Que já tinha sido usado Só que o cara me mandou os 300 reais Se eu não me engano Eu estou no Itaú E eu compartilhei um comprovante Que já tinha sido compartilhado Pronto Errei numa hora Que não era pra errar E não tinha como provar Eu sempre falo Não é o que você sabe É o que você pode provar Eu estou aqui Pronto pra resolver tudo Pronto pra guerra mesmo Porque o bagulho vai enlouquecer já já Desde o mim que eu vou pensando isso Eu chorei igual um condenado Todo mundo que me veio Me viu me acabando de lágrima Só de ódio Por causa da sacanagem Que fizeram comigo Eu não merecia isso Então me tiraram de circulação E eu Desde o começo O único cara que acreditou no Rafa O único cara que estava do lado dele Pra montar o H10 Começou a ganhar dinheiro Deu isso aí Todo mundo agora Quer tirar uma casquinha As pessoas que não dava moral pro Rafa Tudo tá com ele agora E eu Que deu do início Eu já tava por aqui Já tava puto Ganhando essa mixaria Que eu tô ganhando por semana Pra muitos não é mixaria É um salário bom Pô Salário de médico Que é mais do que médico Não Mas pra nós que tá dentro E ver o tanto de dinheiro Que entra Não é nem por causa do dinheiro É por causa do combinado Se o cara combinou contigo 25% É 25% Se der 100 mil reais 25 mil reais é teu Se der 200 mil reais 50 mil reais é teu E hoje O negócio dá muita grana Coisa de 100 a 400 mil Por semana E eu ganho mixaria Ele ganhava que me tiraram Eu sempre fui um cara da paz Mas eu sempre falava Mano, não bate na porta do diabo Porque um dia Tu vai ser atendido E bateram Vamos pra cima, pai Vamos pra cima Que bagulho vai enlouquecer Cuidão No 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri